Aliás, o presidente Bolsonaro esteve lá nessa camoto, no Oriente Médio, para tentar aí novos negócios. Ele trouxe o que na mala? Vai nos render alguma coisa boa essa visita do presidente? Ele trouxe provavelmente lembrancinha, souvenir, porque ele foi fazer turismo. O presidente foi para o Catar, para Bahrein, Dubai, Emirados Árabes, e o que ele fez? A gente viu ele fazendo motossiata, a gente viu ele mentindo para o investidor, veja só. Ele chegou para os investidores e disse que a floresta amazônica não queima porque é uma floresta úmida. Bem, é uma floresta úmida, ela não queima sozinha que nem o cerrado, mas trata de colocar uma lata de óleo diesel, de gasolina e botar fogo que nem os esmatadores fazem. Queima, e muito. Bolsonaro basicamente tratou os investidores como manés ao afirmar que imagens de satélite, fotografias e depoimentos são mentira. Isso é péssimo para os negócios.